E aí, pessoal, tudo bom? Olha, seguinte, as empresas que estão classificadas aí no lucro presumido, lucro real, ou até mesmo no lucro arbitrado, que é muito raro essas empresas que já optam por esse rendimento de alimentação, tem que fazer a seguinte observação. Se você tem parcelamentos, os débitos que foram parcelados para as competências de maio, junho e julho foram pós-tergados, tá certo? Para agosto, outubro e dezembro, tá bom? Então, fica atento nisso aí. Se você quiser fazer esse pós-tergamento, você vai poder fazer. Pessoal, grande detalhe, assim como eu estava comentando nos vídeos de outras prorrogações de outros impostos, a grande dica não está apenas saber a informação, mas em você saber transmitir essas informações para as pessoas que são responsáveis para tomar a decisão. Ou seja, se liga que um cara que é um departamento fiscal, ele não pode ver apenas o impacto agora dessa decisão, dessa portaria que saiu aqui. Ele precisa entender que mais na frente vai ter um trabalho a mais, um controle maior a ser montado nesse sentido. E, então, não é diferente nessa situação do prorogamento desses parcelamentos, tá certo? Que vão se somar a outros parcelamentos e a outros impostos que foram adiados para essas competências. Então, grande detalhe é exatamente isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.